Animais que representam o seu signo, parte 1 Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, no vídeo de hoje você irá descobrir que animais representam melhor o seu signo e suas características. E então, vamos conhecê-los? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima à direita. Aries Arianos são nascidos entre 21 de março e 19 de abril. Quem tem sol em Aries costuma viver no agora. Além de possuir um grande prazer em existir, ação e decisão também podem ser algumas de suas marcas. A liderança é uma característica forte no signo, que pode ser usada para o empreendedorismo. Características mais fortes do signo. Animais que representam o comportamento de Aries. Diabo da Tasmânia. Diabo da Tasmânia. Agressivo. Carneiro. Sai dando cabeçadas. Falcão. Determinado e bruto. Anaconda. Se ameaçada, parte para o ataque. Furão. Agitado e brincalhão. Onça-pintada. Independente. Touro. Taurinos são nascidos entre 20 de abril e 20 de maio. Quem tem sol em Touro costuma não abrir mão do que traz conforto e bem-estar, mas pode ter a possessividade em evidência. O signo preza pela beleza física e pela gula. A sofisticação de Touro vem do contato com todos os cinco sentidos. Características mais fortes do signo. Persistência. Sensualidade. Teimosia. Elemento. Terra. Planeta regente. Vênus. Animais que representam o comportamento de Touro. Touro. Forte e valente. Elefante. Ótima memória. Bicho preguiça. Muito preguiçoso. Cavalo marinho. Come o que tem na frente. Flamingo. Muito elegante. Tartaruga. É tranquilo e paciente. Gêmeos. 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 Gêmeos são nascidos entre 21 de maio a 21 de junho. Quem tem sol em gêmeos costuma apreciar novas ideias, novos lugares e novas pessoas. Gêmeos. Gêmeos tem carisma de sobra e tende a fazer amigos com muita facilidade. A superficialidade e a inconsequência também podem ser algumas das marcas do signo. Características mais fortes do signo. Curiosidade. Inteligência. Liberdade. Elemento. Ar. Planeta regente. Mercúrio. Animais que representam o comportamento de gêmeos. Camaleão. Se adapta a qualquer coisa. Hiena. Rezada contagiante. Bentivy. Nasceu para ser livre. Cachorro. Super curioso. Papagaio. Fala demais. Golfinho. Golfinho. Brincalhão, sociável e inteligente. Câncer. Cancerianos são nascidos entre 22 de junho a 22 de julho. Quem tem sol em câncer, costuma buscar o que lhe traz segurança. O signo é maternal e emotivo e tem uma proximidade com o apego ao passado. Cancerianos costumam ter a intuição acentuada, sentirem as coisas no ar e captarem tudo logo no primeiro olhar. Características mais fortes do signo, sensibilidade, carinho, família. Elemento. Água. Astro regente. Lua. Animais que representam o comportamento de câncer. Lobo. É muito leal. Carrapato. Não desgruda de você. Tatu. Gosta de viver na sua toca. Pinguim. Valoriza a união da família. Orango tango. Forte instinto maternal. Elefante. Excelente memória. Leão. Leoninos são nascidos entre 23 de julho a 22 de agosto. Quem tem o sol em leão costuma amar plateias e aplausos. O signo tem a coragem e o humor como marcas registradas, mas também o orgulho e o autoritarismo. Leoninos geralmente valorizam as oportunidades e aproveitam cada momento. Sabem amar e ter generosidade. Características mais fortes do signo. Criatividade. Autoestima. Nobreza. Elemento. Fogo. Planeta regente. Sol. Animais que representam o comportamento de leão. Leão. Naturalmente vaidoso. Vagalume. Já nasceu para brilhar. Galo. Gosta de mandar. Arara. Sociável. Pavão. Adora chamar atenção. Viúva negra. Gosta de seduzir. Virgem. Virginianos são nascidos entre 23 de setembro a 22 de outubro. Quem tem sol em virgem costuma buscar constantemente a perfeição. Tudo sempre poderia estar um pouco melhor. Signo observador que costuma identificar o detalhe que ninguém mais percebe. Virginianos tem praticidade e organização, mas também podem ser frios e céticos. Características mais fortes do signo. Objetividade. Humanidade. Organização. Elemento. Elemento. Planeta regente. Mercúrio. Animais que representam o comportamento de virgem. Polvo. Muito inteligente. Aranha. Frio e calculista. Abelha. Disciplinado e responsável. Formiga. Organizado e trabalhador. Suricato. Naturalmente desconfiado. Águia. O olho que tudo vê. Na parte 2 deste vídeo, falaremos sobre os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E então galera, o que vocês acharam dos animais que representam o seu signo? Tem ou não tem a ver com você? Me conte nos comentários. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.